Oi, opa, genio! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vocês estão aqui no The Normal Elevator. Eu falei normal? Eu não sei se foi. Aproveita que a São João me fala que foi isso. Então, pessoal, vamos aproveitar a entrada aqui desse povo e já deixa seu like para andar aqui no início do vídeo e vamos lá, pessoal. Eu estou muito ansiosa aqui, porque esse jogo, ele é muito... Meu Deus do céu, ele é muito maluco. Na verdade, esse aqui não é o elevador, elevador original. É um elevador do Paraguai. Senhor amado Cristo. Gente, isso aqui é uma pessoa de verdade, se for, coitada. Deus ajude! Duritos! Opa, o carinha que dança... Ih, te explodiu alguma coisa, gente. Ih, meu Deus do céu! Eu já me preocupo, sabe, quando eu tenho explosão. Ih, mais carinhas dançando. Eu esqueci o nome desse meme, mas, enfim... Gente, Duritos é muito bom. Duritos é o melhor salgadinho, pelo menos para mim. E acabou... Era só isso. Tipo, foi muito aleatório isso. Gente, olha o marombadão desse noob. Parece que eu estou ofendendo, mas não é não, ó. Marombadão desse noob. Gente, o que está acontecendo com essa pessoa aqui que está morrida ali no chão? Gente, a menina está dando cambalhota? Gente, o que ela andou tomando? Ela está meio doida ali, gente? Gente, a menina não para de rodopiar. Socorro! Ah, o Kaô está aqui. Um beijo, Kaô. Turupão. Ai, meu Deus. Essas tortas aí... Eu nunca consegui virar uma torta, sabe? Gente, a menina ainda está rodando. Ela está rodando muito. Eis que você bebe todinho e fica doidão. Mesmo essa menina ali. Gente, tem uma pessoa amarela. O que está acontecendo? Tá, o que vai acontecer aqui? Ah, que... Tá, pera. Eu pensei que a menina tinha virado um negócio. Eu quero virar alguma coisa, por favor. Seu elevador nunca deixa eu ser alguma coisa de interessante. Ó, viu? Foi a menina. Por quê? Porque a menina tem mais sorte. Olha, ela ganhou uma bolacha. Gente, o que está acontecendo? Tem uma pessoa dando cambalhota. Tem uma pessoa amarela. Tem dois The Big Cheese. E tem um noob gigante marombadão. Tudo bom, elevador? Tudo bom? Ai, gente, eu estou muito ansiosa. Qual vai ser o próximo andar? Tem até que um carinha dançando, gente. Ai, meu Deus do céu. Tá, tem uma floresta, tem uma barraca e tem uma menina. O que pode dar ruim? Muitas coisas, né? Eita, Jason. Ih, ferrou. Ferrou a menininha. Ai, meu Deus, vou sair daqui. Ai, que medo. Gente, o que vai acontecer? Ai, eu vou me esconder. Todo mundo se escondeu. Jason, gente. O que vai acontecer? Tá, a pessoa está caída ainda. Ih, gente, está vindo aqui. Ih, o carinha morreu. Gente, a faca passou, tipo, no The Big Cheese, mas ainda morreu. Ai, meu Deus, espera aí. Está atacando faca ainda. Ai, que medo. Fecha o lavador, por favor. Gente, deixa o seu like para ajudar esta moça. Espera, deixa eu ver se é uma pessoa de verdade. Gente, é uma pessoa de verdade. Deixa o seu like para ajudar esta moça a reviver aqui, porque ela está com sérios problemas. Ela está rodando muito, gente. Ela está rodando muito. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. A Luana entrou aqui. Um beijo, Luana. Meu Deus. Ai, meu Deus, gente. O que vai dar? Eu estou com medo? Eu estou com muito medo, né? Tá, tem uma porta, tem uma sala branca. Tudo meio velha. Ai, que susto que eu levei do noob ali, gente. Senhor. O que é isso? A pessoa está com um pedaço de madeira na mão. Tudo bom. Tudo bom. Oxi. Gente, o que está acontecendo? A pessoa está escrevendo alguma coisa ali. Ué, o que é esse elevador? Eita. Ai, meu Deus. Eu não vou na frente. Ou vou na frente? O que é? Ai, que susto. Ai, gente. Eu sou muito assustada. Meu Deus. Eu levei um susto. Meu Deus. O The Big T estava no chão. E a pessoa ainda continua rodando ali. Gente, eu não estou entendendo o que é isso que tem na cabeça dela. Juro. Parece que ela está sendo levada de arrasto, não parece? Parece. Parece muito. E vamos ver qual vai ser o próximo andar. Ah, o Alex está aqui. Está todo mundo aqui. O que é isso? Gente, tem um dog. Tem um dog lá. Doguinho. O que você vai fazer? Será que isso é algum tipo de show? Sei lá. Não sei. Eita. Ai, não. Por que eu fui escolhida? Luana, a gente estava errado. O que vai acontecer? O que é para fazer? Ai, meu Deus. Tá. Acho que vai aparecer a cor aqui. A gente tem que pesar? Não sei. Ui. Eu não consigo me mexer. Gente, eu não consigo me mexer. Ai, meu Deus. Azul. Azul. Verde. Vermelho. Amarelo. Azul. Vermelho. Amarelo. Amarelo. Verde. Vermelho. Ai, gente. É muita versão. Calma aí. Calma aí. Deixa eu me concentrar. Não vou falar com vocês porque eu estou concentrada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Luana, sua feia. Pera. Luana foi vencedora. Nossa, agora que eu percebi que tem um telão. Ah, você não vale. Não vale. Você tem pé a mais. Não. Eu achando uma resposta para ela. E o Polenta começou a coar. A tia aqui. Por quê? Porque ele ama aparecer nos meus vídeos, gente. É, sim. O Polenta, ele é... Ele quer ser youtuber. Hashtag doem um canal para o Polenta. E para os amigos dele. Gente, olha só. Eu comprei um cookie para eu ficar aqui. Me sustentando. Porque sem comida a gente não vive, né? Ai, meu Deus. O que é esse andar aqui? Tudo preto. Ai, senhora. É do dinossauro, não é? Eu não sei. Pera. O que está acontecendo? Eita, gente. Olha a cerca elétrica. O que vai acontecer? Ai, meu Deus. Estou com medo, hein? Eita, ficou vermelha as luzes. Olha a impressão minha. Ai, eu não sei, galera. Ai, meu Deus. Gente, tem um Papai Noel aqui. Ai, minha Deus. Somassa. Eita, abriu, gente. Ai, meu Deus. Meu Deus. Cauã do céu. Cauã. Gente. Deixa eu digitar aqui. Me salvou. Ele me salvou, gente. Ele me salvou. Meu Deus do céu, gente. Ô, Lex, você está meio atrasado, Natal. Já passou, sabe? Ou ele está adiantado. Eita, a Luana comprou uma banana. É, tem que ter sustento aqui, gente. Porque esse susto que esse mapa dá, a gente fica com fome, né? Então eu tenho... Que que é isso? Eu estou aparecendo, sei lá o quê. Uh, eu quero ir, eu quero ir. Vamos, vamos, vamos. Vem, Luana. Vem. A Luana foi... A Luana foi borrada. Gente do céu. Temos um ovo. Temos um papai noel. Gente, o que que está acontecendo? Ah, não. Eu não quero ver o toletinho. Eita, o Alex mudou de skin, gente. Do nada. Do nada ele virou outra coisa, assim. E agora? Vamos pular? Eu sou um ovo. Vamos pular, galera. Uhul. Gente, para onde eu estou indo? Meu Deus. Legal. Legal. Gente, olha só a minha situação. Estou aparecendo sei lá o quê. Um toletinho de sei lá o quê. Ai, não cabe mais. Socorro. Ai, gente, não está dando certo. Meu Deus do céu. Vem. Meu Deus. Caí, morri. Fui para o infinito. Fui para o além. Gente, eu não entendi. Foi é nada aqui. Eu só sei que eu estou muito feia. Eu estou com... Meu Deus do céu, gente. O que que eu estou aparecendo? Vamos fingir que é um brigadeiro, né? É a melhor coisa de se pensar. E o Nob está falando ali, gente. Ele está bravo. Meu Deus, galera. O que que é isso? Ai, gente. Meu Deus. Que loucura. Cadê? Tem alguém faltando. Pera. Cadê o Kawano? Ana? Não tinha mais ninguém com a gente. Que susto. Gente do céu. Nossa, eu levei um susto. Gente, sério. Eu não estava esperando. Mas ok, né? Tudo... Que isso, gente? Corona 97. Que isso? Que bicho mais feio? Deus me díblia. Ai, corre. Ai, não. Sério, o elevador que você fechou a porta em minha cara? Não, não, não. Não creio. Não creio que esse elevador fez isso comigo, gente. Vocês viram? Meu Deus. Que isso? Senhor amado, gente. Ai, é um negócio do trem, né? É um negócio do trem, sabia? Ah, meu Deus. Enquanto isso, está acontecendo alguma coisa ali. Meu Deus. O trem! Luana, você está doida? Você vai ser atropelada, mulher. Eu falei. E lá vou embora. Gente, olha o The Big Cheese. Está em cima do The Big Cheese. Então temos dois The Big Cheese. E todo mundo caiu. Todo mundo caiu. Trupão. Ai, esse elevador é muito lerdo. Demora muito. 20 segundos. Tenho que... Com 20 segundos eu posso fazer, sei lá. E para a Disney. Aquelas, né? Meu Deus do céu. Luana do céu. O que você fez? O que é isso? Meu Deus, Luana. A Luana está virando uma banana, gente. Senhor amado, um minuto para a Luana banana. Meu Deus. Olha um gatinho. Que fofo. Esse aí eu já conheço. Gente, olha isso aqui. Meu Deus. Luana. Ai, é uma banana. Ai, meu Deus. Olha o tanto de gatinhos. Que fofos. Que maravilhosos. Ai, eu amo gatinhos, gente. Muito fofo. Dá de sair por aí pulando. Ai, eu estou com medo de cair. Ai, galera. Ai, eu quero um gato aqui. Esse gato é de verdade. Esse gato dá de encostar, gente. Eu quero subir em cima desse gato. Ah, não deu. Estou triste. Estou triste. Galera, vamos lá para o último andar, né? Porque eu já estou ficando maluca com esses andares. Meu Deus, Alex. Agora você virou uma múmia. Um fantasma. Sei lá. O que é isso? Ué, agora ele virou um boneco de gengibre. Meu Deus, Alex. Tudo bom. Um, cinco, quatro, três, dois, dois, um. Ai, meu Deus do céu. Buraco negro, gente. Senhor amado. O que vai acontecer? Ah, tá. A gente está se indo para o universo. Estamos mentalizando. Estamos teleportando através dos ares. E vamos fluir em três, dois, um. Ah, nossa. Que interessante. E pessoal, é aqui nessa dança maluca com a Luana Banana. Que eu estou vendo o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Manda, acho que se inscreva aqui no canal. Pessoal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. É isso e até o próximo vídeo. Fui. Fui.